Alvos da UNSA. Boa caçada. Mata-mata, hein, equipe? Acabamento excelente. Você está na liderança. Você está na liderança. Em seguida. Fala, Mata. Fala! Fala! Voltar de inimigo! Fala! Fala! Fala, Mata. Atenção! Atenção! Vite inimigo! Vite inimigo nas proximidades! Vocês não tem mais a liberação! Vite inimigo! Vocês não tem mais a liberação! Vite inimigo! Atenção! Vite inimigo nas proximidades! Tão avançando! Cubram-me! Estão recarregando! Scarabie pronto para uso. Vante inimigo! Vante inimigo! Você está na liderança! Beleza! Tão avançando. Vante inimigo! Descara be inibido! Sai! Celso! Vem! Certo! Vem! Certo! Você está na metade. Vocês não têm mais a liderança. Você está na metade. Alva abstrata. Você está na liderança. Descubra! Comocês, pode vir a restaurants! Descubra! 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 Estão na praça de alimentação. Bate inimigo nas proximidades. Bate inimigo nas proximidades. Sucesso da missão iminente. Homem ferido! Colégio! 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 Missão cumprida. Parabéns!